Ele é fiel 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 Tu és fiel, Senhor Meu Pai Celestino Pleno poder Aos Teus filhos darás Em Ti não falhas Não mudança Assim Tu eras E sempre serás Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia Com bênção Sempre Tu amecer E sostener Tu és fiel, Senhor Fiel Fiel Amém Pleno Pergando Muitas Paz E segura Cada momento Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia Com bênção Sem fim Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Não, pentru em Paz Aos Sol, lua, estrelas no céu a brilhar A natureza proclama a Tua glória Todo o universo eu pois te lhe louvar Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor Cada dia, cada dia começam sem mim Tu és fiel, Senhor, me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel Amém 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 Amém